A minha show de brilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca droga no pílula Joga-te um som em pé, desse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer pra eu poder te apreciar A minha show de brilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca droga no pílula Joga-te um som em pé, desse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer pra eu poder te apreciar Tirei sua roupa, cê sabe o que eu vou fazer Passou minha língua pelo seu corpo e cê gostou de ver O hotel mais caro que eu tirei sem me mostrar Tira tudo e vem mostrar motivo de eu te provocar Se eu sou putrinho que não finge, não me diga que nada Joga a bunda no pique e eles fingem que praga Virou de lado, empinou o rabo Me deixou marcada, marcas e marcas de unha Eu tô com saudade sua, pode me xingar a vontade Que a razão é toda sua, eu tive que me equilibrar Pra lidar com tudo isso, com peso e com medo De nunca ser amado de verdade e segredo Mas hoje eu sei, olhei nos seus olhos Agora se identifiquei, comprei essa loja toda Que já me expulsaram a vez São pago parcelado, tô te vendo rebolando Climaterra tá agradável, vou fazer você descer Pode me confessar, tenho medo de perder a sua vontade de me dar Só nós dois entende o que se passa aqui Se ela falar que vai embora, eu falo volta aqui Deixa seu cheiro comigo, de repente tô louco Sei que me assombra, não sigo, também sigo dos outros Sei que adora perigo, mas te protejo do dobro Posso estar alombrado, ela me beija, eu tô novo Deixa seu cheiro comigo, bem de repente tô louco Sei que sua sombra, não sigo, também não sigo dos outros Sei que se adora perigo, mas te protejo do dobro Posso estar todo alombrado, se ela me beija, eu tô novo A minha show de brilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca dropando perola Já que te comecei, nesse assunto eu vou pensar Quando vai descer pra eu poder te apreciar A minha show de brilha, Luiz e menina linda Tô louca com a minha quadrilha, sua boca dropando perola Joga te convencer, quanto assunto vai pensar Quando quiser vai descer pra eu poder te apreciar Tô louca com a minha кадro Tô louca com a minha quadrilha, sua boca tem a minha quadrilha E vai descer pra eu pod ter um relato A minha quadrilha, sua boca paralela